Diz que pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo os teus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Quantos sorrisos por aí, você querendo o meu Quantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Quantos sorrisos por aí, você querendo o meu Quantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Diz que pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo os teus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Quantos sorrisos por aí, você querendo o meu Quantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Quantos sorrisos por aí, você querendo o meu Quantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Que sorte a nossa Nessa e Alessandro, canal 10 Como é que ela é a música, Alessandro? Que sorte a nossa Que sorte a nossa Que sorte a nossa, né? Você vê? Música bonita, né rapaz? Sucesso também Quem gravou essa música? Essa música é da Paula Matos Paula Matos? Paula Matos Ah, legal, muito bom Impositora também, ele que arrependa Isso é muito bom, né? Marcel, você pode trabalhar porque os meninos têm talento, Marcel Dá um jeito com esse moleque pra trabalhar, rapaz Os meninos é bom, hein? Então Pode levar pra cantar em qualquer lugar do Brasil aí Se você tá falando, Caetano É, obrigado, Caetano Com a minha pouca experiência, os meninos cantam bastante Muita experiência Obrigado, Caetano Isso aí, vamos cantar mais então Porque o pessoal tá gostando aí Vamos fazer uma outra moda nossa, né, parceiro? Vamos aí, ó Pode cantar a música de vocês, tranquilo, de calma A gente vem fazendo aí nossas modas de trabalho aí E essa aqui é uma outra aqui, nossa aqui Hoje eu quero beber, né? Foi isso aí Hoje eu parei pra escrever pra você uma mensagem Só me desculpe se está um pouco tarde É que meu pensamento só me traz você Já na metade da garrafa de uísque eu me sinto perdida Em uma mesa de um bar Eu tô bebendo sozinho E o meu coração tá doendo, morrendo, pedindo você Hoje eu quero beber Se estou embriagado, tô pensando em você Quando estou dormindo, sonho com você Se estou só, me acordado, fico o tempo todo querendo te ver O coração me traz outra garrafa Essa já tá acabando Ela me respondeu na mensagem Tô pouco me lixando Hoje eu quero beber Tá na metade da garrafa de uísque Eu me sinto perdida em uma mesa de um bar Eu tô bebendo sozinho E o meu coração tá doendo, morrendo, pedindo você Hoje eu quero beber Se estou embriagado, tô pensando em você Quando estou dormindo, sonho com você Se estou só, me acordado, fico o tempo todo querendo te ver Se estou embriagado, tô pensando em você Eu sonho com você Se estou só, me acordado, fico o tempo todo querendo te ver O coração me traz outra garrafa Essa já tá acabando Ela me respondeu na mensagem Tô pouco me lixando Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Aô, sofrência, hein? Deixa eu beber também, boxo! Não, vamos juntos! Essa música é da dupla mesmo, né? É nossa mesmo! Rapaz, tirei o chapéu, hein? Muito legal, hein? Moda boa, né? Eu quero aprender essa música e eu quero beber também Nós mandamos ela de você depois Vamos mandar você mesmo Vamos rodar as treinadas aí, né? Com certeza! Muito legal! É isso aí, rapaz! Olha só, talento mesmo dessa dupla Eu fico muito feliz quando a gente descobre os novos talentos que nós temos em toda a nossa região, né? Você que também é cantor Você que é empresário também Manda a dupla pra nós O pessoal pra mostrar todo o talento Faz igual o Marcelo Botuporanga Trouxe esses meninos pra cantar bonito aqui no canal 10 da nossa violada sertaneja E vamos que vamos! Vamos com mais música! Essa é uma moda do Jorge Matheus, né parceiro? É isso aí E o meu parceiro fala que quando a gente não canta essa moda não teve show Então... Essa moda que a gente tá cantando no show não tem show não Ok? Ele tá apaixonado agora por ele Tá, tá muito apaixonado esse menino Demais, parceiro Demais Se uma canção me lembrar Toque o CD Não ouça mais Se um perfume recordar Toque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Eu quero um merengão Se vai poder trocar de coração Se em algum lugar me lembrar Se em algum lugar me lembrar Toque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Toque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Que te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder trocar Eu quero ver Então Se vai poder trocar De coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Uma ação Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder trocar Eu quero ver Então Se vai poder trocar De coração Louca de saudade 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 Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar E o som do carro no dar Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compre ela por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool E o som do carro no dar Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compre ela por favor O meu amor me deixou É isso aí A gente agradece Viu de coração mesmo Pelo espaço aí De a gente estar aqui O Marcel também que trouxe vocês aqui com a gente No canal 10 Eu também estou indo embora E voltarei em breve Um abraço a todos Fiquem com Deus E até lá Tchau, tchau Lembrando pessoal aí Para adicionar gente lá Curtir nossa página Neto com 2T E Alessandro com 2S É isso aí Valeu comitinho para pegar no laço Obrigado Marcel Mas essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão E meu sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Mas essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão E meu sonho ir pra Nova York E meu sonho ir pra Nova York Levar a namorada Saudade vai, 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 vai Saudade vem, vem, vem Te buscar É isso aí, valeu Caetano Obrigado, viu? Obrigado E aí 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 E aí